Música Parlamentares se reuniram com órgãos públicos e líderes das principais torcidas organizadas do Estado para discutir o projeto de lei que tem como principal ponto a amnistia das torcidas organizadas banidas dos estádios de futebol. O debate foi feito em uma audiência conjunta das comissões de cultura, segurança pública e combate às discriminações. O texto dos deputados Luiz Paulo, Carlos Mink e Zeidã prevê ainda a criação do Conselho Estadual de Torcedores do Rio de Janeiro e a Casa dos Torcedores, espaço destinado para a integração e mediação de conflitos. Esse estreitamento da Polícia Militar com o Ministério Público, aqui no caso com o Aleste, fazer essa intermediação, é importante, porque acho que pelo que eu vi, o entendimento de tudo é que tem que haver essa amnistia. A punição é antiga, já muito demorada, até no caso do crime tem a progressão do regime. Por que não, né, iniciar essas torcidas e daqui para frente, sim, a gente cobrar outros mecanismos de punição, que seja com banimento, afastamento, mas que comece daqui para diante. Aqui já, com punições de mais de 10 anos, que já não cabem mais, que já está tirando realmente o foco do espetáculo e a torcida tem sua participação e é importante estarem lá presentes. O projeto de lei foi elaborado a pedido da Associação Nacional das Torcidas Organizadas durante a cerimônia que as homenageou no plenário da Alerj no ano passado. Atualmente, as cinco principais torcidas organizadas dos clubes do Rio de Janeiro estão punidas. A Força Jovem do Vasco, a Raça Rubro Negra, a Torcida Jovem do Flamengo, Fúria Jovem do Botafogo e a Young Flu. Presidente da Associação Nacional das Torcidas Organizadas, Luiz Cláudio do Carmo citou a importância do diálogo para o consenso entre os órgãos públicos e as agremiações. A gente já está conversando isso já há um bom tempo, basicamente há dois anos. Há um ano atrás a gente conseguiu essa abertura aqui dentro da Alerj. Diga-se de passagem, agradecer muito aos deputados envolvidos, que isso nunca aconteceu antes. E a gente viu a necessidade de ter esse diálogo mais amplo, junto com as torcidas que estão punidas, junto às autoridades, junto aos parlamentares que abraçaram a causa e entenderam que há muitos pontos divergentes e que a gente possa melhorar o entendimento para que as torcidas possam voltar. Outro ponto bastante debatido foi a punição para quem praticou o ato ilícito ou de violência, e não para o coletivo como acontece atualmente. Representantes das torcidas destacaram que, apesar das seguidas punições sofridas e com o banimento dos estádios, ainda há conflitos em alguns jogos. Hoje é um dia importante, não só para a Fúria Jovem, mas como para todas as torcidas. Graças a Deus estamos tendo essa oportunidade de ter voz, de poder opinar também, ter nossas opiniões. Porque durante muito tempo, foi o que foi falado hoje aqui, as torcidas estão sendo sempre massacradas. Sempre somos alvos de notícias ruins, nunca de notícias boas. Foi muito produtivo, eu acho que a gente chegou muito a um consenso, só faltando se é anistia ou não. A gente quer muito anistia, porque não é nem bem anistia, é uma segunda chance, é um recomeço. Nunca tivemos força, taxados como marginais, essa conversa, essa iniciativa de sentarmos aqui, tentarmos alinhar junto com o Ministério Público e o BEP, para que não haja novos conflitos e as torcidas organizadas não sejam penalizadas, tem sido bem interessante, tem animado os torcedores, os componentes, pelo menos da minha instituição, tem estado bem animados, porque tem componentes que nunca viram a torcida na arquibancada. Esse debate é fundamental para poder a gente ter a luz no fim do túnel, né? Porque a gente se sente oprimido, a gente sente que algumas leis e algumas suas tomadas são arbitrárias. E agora com esse diálogo, onde você consegue também poder agregar com algumas opiniões, porque se fala do torcedor, torcedor organizada, a gente nunca opinava. A gente nunca podia deixar aqui uma mensagem de como e por que fazer. Então hoje a alerje, a figura do deputado Mink, abre o diálogo para podermos falar também. Eu acho que a gente entende que a anistia já ajuda a pôr de novo a instituição na arquibancada e realmente inibir aqueles que querem conturbar e colaborar com a violência. O coletivo não pode ser punido a partir de um só. O comandante do BEP, Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios, Tenente-Coronel Fahlhaber, falou sobre a atuação da Polícia Militar na segurança e prevenção da violência entre os torcedores. A Polícia Militar faz um planejamento bem antecipado aos jogos, principalmente aos jogos que envolvem risco de confronto. Nós definimos a quantidade de efetivo, chamamos as torcidas organizadas lá no BEP, para traçarmos estratégias de deslocamento ao estádio, formas de deslocamento, isso para proporcionar ao torcedor, tanto organizado ou comum, que vá ao estádio em segurança. A proposta em discussão na LERJ recebeu 30 emendas e será votada em plenário na próxima quinta-feira. O deputado Carlos Mink, um dos autores da matéria, ressaltou que a ideia principal é combater a injustiça que vem sendo praticada com as torcidas organizadas, centralizando a punição na pessoa que cometeu o ato ilícito e não na associação. O nosso projeto de lei que vai ser votado essa quinta-feira tem um objetivo central, diminuir a violência nos estádios e evitar a injustiça de punir por vários anos dezenas de milhares de torcedores por uma agressão feita por duas ou três pessoas. Essas, sim, têm que ser punidas e até presas, se for o caso. O Ministério Público, o próprio BEP, concordam que o eixo deve ser em cima da pessoa física que comete uma agressão. A nossa polícia tem que ser mais investigativa, mais eficiente, identificar e punir. A Assembleia Legislativa já anistiou bombeiros e policiais e é bom que se diga o Ministério Público não foi à Justiça contra essas anistias, porque haverá um tratamento diferente aos torcedores daquele que foi dado a anistia votada para PMs e bombeiros. Tem que haver equidade. Legenda Adriana Zanotto